Você não vê que esse jogo já acabou pra você, Leona? Por favor! Ai, Duda, sabe que eu não entendo ainda por que você foi tão mal comigo? Deixa eu ver a vida! Sou mãe do seu filho! Nem isso você leva em conta! Leona, por favor, me escuta. Você errou demais comigo, tá, Duda? Eu não mereço tudo o que você fez comigo, não, tá? Eu te dei as coisas mais valiosas que uma mulher com a te dar, meu homem. Eu te dei o meu amor, eu te dei um filho, eu te dei a minha vida e você acabou com ela! Peraí, peraí! O que cheiro é isso, Leona? É que era o Zen? O que foi? Tá com medo? Não tá com medo, não. Por favor, Leona, dá isso aqui. Abre a porta, abre essa porta, Leona, por favor. Dá isso aqui, Leona! Abre essa porta, Leona! Abre essa porta, Leona! Abre essa porta! Leona, por favor, abre essa porta! Abre essa porta, Leona! O que é isso, Leona? Vamos botar a nossa festinha. Começa lá embaixo. Perdão! Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Ai! O scaled é que eu Morruro Iosuidio da minha vida! A Flynn! Não é nada nela! Onde é eu? Como é a dor de Deus? Ai! Olha! Ai! Ai, sai! Ai! Não adianta, meu amor Você não vai conseguir Abre essa porta, Leona Abre essa porta Olha o que eu faço Se você tentar alguma gracinha Você quer tirar ele de mim? Se ele não vai ficar comigo, ele também não vai ficar com você Não vai ficar com ninguém, tá? E isso serve pra você também Eu quero você morto do que eu com aquela água de salsicha Pela vida do nosso filho, Ana Abre essa porta Eu não tive a vida que eu quis ter Você também não vai ter Leona, você pode refazer a sua vida Você pode ser muito feliz, Ana Me conheci se ela está com você Você é com a minha mãe Se não puder ter minha família comigo em vida Botar ela comigo na morte Vamos embora daqui quanto é tempo, por favor, Leona É verdade Te imploro, Ana Pela vida dos filhos Não vai conseguir Não, não vai ser Denei Você vai ter realmente O que você sabe É verdade Eu vou retirar É inútil, meu amor, é inútil Todas essas janelas são blindadas Pelo amor de Deus, Leora Você quer abrir a porta? Se controle aqui, abre todas as portas Pelo amor de Deus, meu amor Desculpa, né, meu amor, é que eu sou de chileiro Você é nossa criança, meu amor Por favor, meu amor, peça no nosso filho Agora nem que eu quisesse, eu teria como abrir as portas Vai levar tudo certo, vamos sair daqui Desculpa, você pode ir desapontando, meu amor Por que isso, Leora? Pra você e todo mundo entender que quem manda aqui, quem dá a última palavra, é só eu Agora eu vou brindar, vamos, meu amor Brindar, olha Eu guardei essa champanhe, uma joia da Débada Lux Uma joia safa, dá 76, eu não quero abrir? Deixa o seu lado, né? Brinde, vem comigo Duda, Duda, vamos fazer um brinde, Duda Um brinde ao nosso amor A nossa família que vai deixar de existir Ao fim da Luxus Vamos arriver a saber Se essa firma não fosse minha, não ia ser de mais ninguém Vamos para o inferno, meu amor Calma porra, você louca Ah, vem dar suas últimas palavrinhas Vem, Duda, vem Vem falar aqui, então o tempo vai acabar Tá acabando, Duda, vem aqui O povo vai cair Vem, vem Duda, por aqui, rápido Vem, 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 vem Vamos, vem, vem, v expressione Vem, v breeze Vem, v Region Leona Transcrição e Legendas Pedro Negri